Todo mundo me ouve bem? Posso iniciar? Sim. Pode sim. Beleza. Bom, a semana passada, então, nós apresentamos a parte de matemática financeira na HP 12C e assim nós encerramos o tópico de matemática financeira, que é o pilar, a base sobre a qual todos os métodos de avaliação econômica vão se assentarem. E a gente vai utilizar, então, o conhecimento que nós adquirimos de juros simples, juros compostos, principalmente juros compostos, taxas de juros, prestações fixas, séries gradientes, etc. Como transitar com o valor do dinheiro no tempo, como pegar um valor que está no presente e levar para o futuro, como pegar um valor que está no futuro e trazer para o presente, etc. Tudo isso vai ser utilizado agora nos critérios que nós temos, que são os critérios principais de análise de projetos, que são o valor presente líquido, ou VPL, em inglês é Net Present Value, ou NPV, e é assim que vai aparecer na HP 12C, a sigla é NPV, então, para valor presente líquido. Vamos ver o conceito de taxa de desconto. Ainda, o critério da taxa interna de retorno, ou TIR, no inglês é Internal Return Rate, ou IRR, a taxa mínima de atratividade, ou TMA, a taxa de desconto está associada ao cálculo do VPL, do valor presente líquido, e a taxa mínima de atratividade, ou TMA, está associada à interpretação da taxa interna de retorno. E iremos ver também os dois critérios, o payback simples e o payback descontado. Então, esses três critérios de comparação de projetos, de alternativas, que é o VPL, a TIR e o payback, são os três critérios principais que nós temos na manga disponíveis para comparar diferentes alternativas e decidir qual dessas diferentes alternativas é a melhor do ponto de vista econômico. Se todas elas forem tecnicamente viáveis, então isso é o que se constitui de avaliação técnico-econômica. E aqui eu deixei essas figuras, então, de dois fluxos de caixa, porque toda análise que a gente vai fazer, tanto do VPL, quanto da TIR, quanto do payback, é para um fluxo de caixa. Se a gente está fazendo análise, então, de um projeto que não foi executado, que é o que se faz antes do projeto ser executado, verifica se ele tem viabilidade econômica, esse fluxo de caixa, evidentemente, é um fluxo de caixa projetado. Projetado em relação a valores que vão ser gastos na compra de equipamentos, custos, valores de custos operacionais, custos de matéria-prima, valor de venda de produto, etc., tudo isso é estimado, tudo isso é projetado e constrói-se, então, esse fluxo de caixa projetado e é em cima desse fluxo de caixa que a gente vai fazer toda a análise. Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje. Começando, então, pelos tópicos do valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Nós já conhecemos o conceito de valor presente, que é simplesmente a estratégia, então, de pegar algo que está no futuro e trazer para o presente. Já fizemos isso várias vezes no capítulo anterior. Então, se nós tivermos um fluxo de caixa que vai ser mostrado a seguir e um juro de 8% ao ano e a gente quer trazer todos esses valores aqui para o presente, então, a gente tem aqui valores ao final dos anos 1, 2, 3 e 4. Três valores aqui constantes de 1.000 e um valor de 3.000 e a gente quer trazer todos esses valores para o presente. Essa taxa de juros que a gente usa, então, na expressão de juros compostos para trazer cada um desses valores para o presente, ela vai ser chamada de taxa de desconto. Por quê? Porque a gente está fazendo aqui uma operação de desconto, né? Está pegando um valor que está no futuro, um montante, e trazendo esse valor para o presente. Então, está fazendo uma operação de desconto, portanto, vai ser chamada de taxa de desconto. Para esse fluxo de caixa, então, em particular, nós temos três prestações iguais de 1.000, a gente poderia trazer cada uma delas individualmente para o presente, como que isso seria feito. Então, essa primeira parcela aqui no presente, quanto que ela é? Então, vai ser 1.000 dividido por 1 mais 0,08 elevado a 1, a segunda, 1.000 dividido por 1 mais 0,08 elevado a 2, e assim sucessivamente. Como são três parcelas iguais, a gente pode utilizar a expressão do PMT. Não é necessário, aquilo que a gente está enfatizando. A expressão do PMT, ela não é obrigatória, mas ela só facilita a nossa vida. Aqui, como tem apenas três prestações, nem seria necessário, mas quando são muitas prestações, daí ela se torna extremamente conveniente. Então, nós temos três prestações de 1.000, com a taxa de desconto 0,08, de 8%. Então, o N aqui vai ser 3. E temos todas as informações para entrar aqui nessa expressão, então, do PMT, para calcular o valor presente dessas três prestações de 1.000, já no atacado. O valor de 3.000 que está lá no final do quarto ano, ele tem que ser trazido individualmente, então, ele no presente vai ser o quê? Vai ser 3.000 dividido por 1 mais 0,08 elevado a 4. Somando todas essas coisas aqui, o que a gente tem? 4.782 com 19. Nesse caso aqui, não tem nenhum valor presente, então, a gente chama isso simplesmente de valor presente simples. E o valor presente líquido? O valor presente líquido nada mais é do que pegar esses valores que estavam no futuro e trazer para o presente e somar com algo que já estava no presente, que é o que tipicamente vai acontecer no fluxo de caixa de uma indústria. Você tem gastos iniciais aqui no tempo zero, que geralmente estão relacionados com compra de equipamento, compra de terreno, construção da unidade, ou de ampliação da unidade, ou de reforma, etc. Tudo isso, todos esses gastos no instante zero, com a esperança de que estes gastos levem a um fluxo de caixa no futuro, devido à venda do produto, por exemplo, já que os valores já líquidos, né? Venda de produto, menos gasto com matéria-prima, menos gasto com manutenção, de tal forma que a esperança é que todos esses valores futuros do fluxo de caixa, quando trazidos para o presente, eles sejam maiores do que o desembolso que foi feito aqui no início, no valor presente. Então, é justamente isso que a gente vai mensurar com o valor presente líquido, para saber se esse líquido é positivo ou negativo, porque se ele for negativo, significa que eu vou ter um monte de desembolso no presente e o fluxo de caixa que vai acontecer no futuro, devido, por exemplo, à venda do produto, não vai ser suficiente para pagar esse gasto que foi feito no momento inicial. Então, se espera que ele seja positivo, ou seja, que ele pague o desembolso que foi feito e ainda gera um delta a mais, um surplus, um adicional, que esse adicional que vai ser o lucro, então, da operação. Vamos supor, por exemplo, uma máquina envasadora, deseja comprar lá para a linha de produção de envase uma máquina envasadora. Ela custa tantos, lá mil, é o desembolso que você vai ter hoje, mas com a esperança de que com essa máquina envasadora você vai conseguir envasar muito mais embalagens e isso vai aumentar a lucratividade. Então, essa lucratividade projetada aí ao longo de alguns anos, a esperança é que pague, então, isso que foi feito com a aquisição da máquina e sobra alguma coisa. Então, é justamente isso que a gente quer medir no valor presente líquido. Então, o valor presente líquido nada mais é do que pegar cada fluxo de caixa que está no futuro, trazê-lo para o presente e comparar com o desembolso inicial do presente. Essa expressão aqui do valor presente líquido, do NPV, Net Present Value, nada mais é do que exatamente isso que nós acabamos de fazer aqui, pegar cada valor que está no futuro e trazer para o presente, utilizando a expressão, então, do PMT ou não, dependendo se a gente tem repetição de vários valores aqui idênticos, em sequência, ou trazendo cada um individualmente para o presente. Então, é exatamente isso que está representado aqui. A taxa interna de retorno é um conceito que está muito relacionado ao valor presente líquido, só que é um conceito complementar. Por quê? Porque a taxa interna de retorno, por definição, ela é definida como sendo uma taxa de juros ou uma taxa de desconto que zera o valor presente líquido. Então, aqui a gente observou, nesse exemplo aqui, que esses valores aqui, trazidos para o presente, representam, então, 4.782 na taxa de desconto de 8%. Vamos supor que isso aqui fosse um projeto e que para ele ser implementado fosse necessário, aqui, no presente, um desembolso de 4.000 unidades monetárias. Então, aqui no presente teve um desembolso de 4.000, depois, no futuro, teve esse fluxo de caixa que trazido para o presente 4.782. Então, 4.782, vamos supor, positivo, um fluxo de caixa positivo, comparado com 4.000 de desembolso no instante zero, então, sobrou 782. Então, indicando, então, um VPL, um valor presente líquido, ou NPV, de 782. nesse exemplo, se a gente tivesse tido aqui um desembolso inicial aqui no instante zero de 4.000 unidades monetárias. Então, veja que esse valor de 782, ele é diferente de zero. Então, essa taxa de desconto aqui de 8% não é a chamada TIR, a taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? Seria calcular qual que é esse valor aqui de I, qual que é a taxa de desconto para zerar o valor presente líquido, ou seja, para que o fluxo de caixa no futuro, ele seja exatamente o valor para pagar o investimento que foi feito aqui no presente. Então, é exatamente isso que significa a taxa interna de retorno, é a taxa de desconto que zera o valor presente líquido. Então, apresentados esses dois conceitos, vamos interpretá-los melhor através de exemplos, através de gráficos, porque a interpretação deles talvez seja mais importante do que o cálculo, porque o cálculo é relativamente simples de ser feito, não tem segredo aqui. Valor presente líquido, pegar todos os valores que estão no futuro, trazer para o presente, usando a expressão que relaciona valor presente e valor futuro de juros compostos na taxa de juros, que é chamada de taxa de desconto. A taxa interna de retorno ou TIR, ela é um pouquinho mais chata de ser calculada manualmente, porque como ela é a taxa de juros e a gente já viu que a taxa de juros lá na expressão dos juros compostos ela está na base, e daí tem que usar um método de cálculo de raízes de polinômios, porque aí vai ficar uma equação algébrica em que o I é a variável desconhecida. Ou, hoje, a gente pode utilizar o Excel, a calculadora HP12C, que daí isso vai ser calculado com relativa facilidade. Então, o cálculo em si não é, hoje, nada complexo. O mais importante aqui é interpretar esses dados e, às vezes, o que pega mais é na interpretação desses valores. Então, vamos ver isso através de exemplos e através dos gráficos que vão surgir aí. Então, nesse primeiro exemplo, realizou-se um investimento de 100 unidades monetárias com a expectativa de que ele gera um retorno de 101 após dois anos. Então, a gente tem um desembolso inicial de 100. Vamos supor que você quer fazer um pequeno negócio, se transformar num MEI, num microempreendedor, e você vai lá e faz a compra de um equipamento que custa 100 reais, vamos dizer, um liquidificador. Esperando, então, que com a compra desse liquidificador você vai conseguir produzir alguns produtos que você vai vender e esse valor daqui a dois anos você vai ter aí 121. Geralmente, o fluxo de caixa é num período de tempo. Você espera, por exemplo, que você vai vender, suponhamos, sei lá, 80, vai ter 80 reais de lucro a cada mês durante um ano. O fluxo de caixa seria 80 valores no final de cada mês. Aqui a gente está pegando um exemplo bem simples no início em que tem apenas um desembolso inicial no instante presente e um único valor no futuro daqui a dois anos. E está dito, então, que a taxa de desconto é de 8%. O fluxo de caixa, então, sempre é bom a gente fazer essa representação gráfica do fluxo de caixa. Qual que é? Então, aqui o desembolso de 100 no presente, o instante zero e no final do ano 2, daqui a dois anos, a entrada de 121. Só tem esses dois valores nesse exemplo hipotético aqui. taxa de desconto de 8%. Como que eu calculo, então, o valor presente líquido? O valor presente líquido vai ser o menos 100, que é o valor que já está no presente, então, não preciso mexer nele, negativo, porque é desembolso, mais o 121 que está lá daqui a dois anos que tem que ser trazido para o presente. Então, esses 121 no presente é o quê? 121 dividido por 1 mais i elevado a n. Então, 1 mais 0,08 elevado a 2. Na expressão do juro composto, valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n. Então, trocando aí as variáveis valor presente e futuro de lugar, a gente tem, então, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar o resultado, então, de 3,73, 74. O que esse resultado de 3,74 representa? Ele representa o quê? Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer, então, que esse desembolso de 100 reais no presente gerou, então, esse valor aqui no futuro de 121. Esse valor de 121 descontado a taxa de desconto de 8% foi suficiente para pagar o desembolso de 100 no presente e ainda sobraram 3 unidades monetárias e 74 centavos. Então, isso aqui é o chamado excedente. Então, um valor presente líquido, um VPL ou NPV positivo significa que o investimento se pagou, o investimento se pagou e ainda sobrou uma determinada quantia. A gente vai dizer que essa aqui vai ser essa quantia que sobrou aqui é a agregação de valor ao capital. Aqui, uma outra maneira de interpretar esse resultado aqui é o seguinte, que um capital de 100 reais ou de 100 unidades monetárias remunerado a 8% ao ano gera, então, um montante de 121. É uma outra maneira de interpretar isso. Gera um montante aliás, gera um montante tal que tem aqui, a gente tem aqui um adicional de 3,74, ou seja, esse fluxo de caixa aqui, ele é melhor do que um rendimento que estivesse rendendo apenas 8% ao ano. Como que eu sei disso? Esse fluxo de caixa, estão repetindo, esse fluxo de caixa é melhor do que um investimento que rendesse apenas 8% ao ano. Um investimento que rendesse apenas 8% ao ano, vamos fazer a continha aí. O valor futuro igual ao valor presente, o valor presente, então, é 100, vezes 1 mais 008 elevado a 2. Isso dá, então, 116,64. Então, um capital de 100 unidades monetárias rendendo juros de 8% ao ano, ao final de dois anos, ele dá 116,64. Nesse fluxo de caixa aqui, a gente tem 121, então, ao menos 121, 4,36. Aqui tem um, essa diferençazinha de centavos aqui, é devido a algum arredondamento que foi feito aqui nos cálculos, mas, essa diferença aqui, tem que bater com essa de cá, menos de algum erro devido a arredondamento. Então, essa é uma outra interpretação que a gente poderia fazer. O que é melhor? Eu ter esse fluxo de caixa aqui, ou eu deixar esses 100 reais rendendo 8%. A interpretação aqui é, esse fluxo de caixa é melhor. Por quê? Porque ele rende tanto quanto um investimento de 8% e ainda gera um adicional de 3,74. Esse adicional, então, ele foi calculado pegando esse valor de 121 trazido para o presente, com essa taxa de desconto aqui, e comparando com o desembolso inicial. Então, as duas maneiras de interpretar são corretas. Então, a gente vai dizer que um VPL positivo ou um NPV positivo significa que houve agregação de valor ao capital. É, isso que está expresso aqui, né? Então, ele está agregando para esse investidor um valor econômico de 3,74 expressos em termos de valor presente, né? E também aqui vai explicar aquela diferençazinha aqui de centavos, porque a gente tinha a comparação, então, pode ser feita toda no futuro ou toda no presente. Aqui é o 3,74 é quando a gente está fazendo a comparação inteira no presente. Para ficar correto do ponto de vista financeiro, então, tem que se acordar o ponto aqui da comparação. Então, onde está sendo feita a comparação toda no presente ou toda no futuro? Então, no cálculo do NPV, do valor presente líquido, do VPL, a comparação inteira é feita toda em termos de momento presente, de tempo presente. Então, por isso que todos os valores do futuro vão ser trazidos para o presente. se nós aumentássemos a taxa de desconto para 12%, vamos ver o que aconteceria. Então, a 12% a gente teria que descontar os R$120,00 aqui, só mudaria então esse valor aqui do denominador que seria agora 0,12, daria então 96,46 somado com 100 menos 3,54. Então, na taxa de desconto de 12%, o valor de VPL que era positivo passa a ser negativo. Significa então que nessa taxa de desconto aqui, esse fluxo de caixa aqui, o valor do futuro não paga o valor do investimento presente e ainda gera um prejuízo, vamos dizer assim, de 3 unidades monetárias e 54. Então, com isso, a gente pode dizer que a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa aqui, está entre 8% e 12%, por quê? Porque entre essas duas taxas de desconto, o VPL trocou de sinal, passou de positivo para negativo, se ele trocou de sinal significa que tem uma raiz aqui no meio, e como atira a taxa interna de retorno é justamente o valor que zera o VPL, se ele trocou de sinal nesse intervalo, significa que esse zero, essa raiz, está no meio desse intervalo. E como que a gente poderia calcular essa taxa de retorno? Então, calculando o I, que zera, então, o VPL. O VPL, o valor presente líquido, nós vimos que é o quê? Que é menos 100, que é o investimento inicial, mais 121, que é o valor que está daqui a dois anos, trazidos para o presente. Daqui a dois anos, então, N igual a 2. Agora, eu não sei qual que é a taxa de juros, a taxa de desconto, que é justamente o que eu quero calcular. Por quê? Porque zerando, então, o VPL, esse valor aqui de I é justamente a taxa interna de retorno. Calculando aqui, vai dar 10%, que é justamente um valor que está entre 8% e 12%. A gente já tinha visto que teria que estar entre 8% e 12%, porque trocou de sinal aqui nesse intervalo. calculando aqui de modo exato, temos aqui o valor de 10%. Então, fazendo o gráfico do VPL, variando a taxa de desconto para esse fluxo de caixa, para esse mesmo exemplo, a gente observa o seguinte, que à medida que a taxa de desconto vai aumentando, o VPL, o valor presente líquido, vai diminuindo. Então, se a gente pegar aqui o primeiro valor, se a gente pegar esse 121 aqui, que está lá no futuro, daqui a dois anos, e trazê-lo para o presente sem fazer nenhuma atualização de valor, ou seja, desconsiderar a mudança do dinheiro no tempo, ou matematicamente considerar um i igual a zero, então, vou ficar 121 dividido por 1 mais zero elevado a 2, isso vai dar 121 comparado com 100, então, 21, que é justamente o primeiro ponto aqui. Então, para a taxa de desconto igual a zero, a gente tem o primeiro valor aqui como sendo 21 para o VPL. À medida que eu vou aumentando esse valor aqui, a partir de zero, o que vai acontecer? Eu vou ficar 121 dividido por um número maior do que 1, porque aqui do denominador é sempre 1 mais alguma coisa aqui. À medida que eu vou aumentando essa taxa de juros, esse denominador vai ficando cada vez maior, consequentemente, o VPL vai ficando cada vez menor. Até que chega o momento em que ele iguala a zero e depois, a partir de então, ele passa a ser negativo. na primeira taxa de desconto que nós fizemos a 8%, o que a gente observa? O VPL positivo. Na segunda taxa de desconto 12%, o VPL negativo. Então, isso significa o quê? Se eu tenho esse fluxo de caixa que veio de um investimento, um fluxo de caixa projetado para o investimento que eu estou pensando em fazer. Então, eu vou comprar algo que custa R$100, ou vou ter que fazer um gasto inicial de R$100, com a expectativa, então, de que esse investimento aqui de R$100, gere, daqui a dois anos, R$121. E daí, eu tenho outra possibilidade, por exemplo, não fazer esse investimento e deixar o dinheiro rendendo no mercado financeiro. a pergunta aqui que a gente quer responder é qual das duas situações é melhor? Eu faço esse negócio, ou seja, eu faço esse investimento e obtenho esse fluxo de caixa projetado, ou eu deixo o dinheiro rendendo no mercado financeiro? Então, a resposta é depende do quanto o mercado financeiro vai pagar. E esse gráfico aqui do VPL versus a taxa de desconto vai mostrar exatamente quais são os valores do mercado financeiro que vão ser atrativos ou não. Então, vamos supor que o mercado financeiro esteja pagando um juro de 8%. E a gente vem aqui e verifica. Bom, o mercado financeiro paga um juro de 8%. Mas, nesse investimento aqui, o que eu vou fazer, eu vou ter um rendimento tanto igual de 8% e ainda um acréscimo, um surplus, um adicional que nós vimos aqui de 3,74. Então, esse investimento é melhor comparado com o mercado financeiro se o mercado financeiro estiver pagando apenas 8%. Por quê? Porque ele rende tanto quanto os 8% que o mercado financeiro iria pagar e ainda gera um adicional, ainda agrega valor ao capital de 3 unidades monetárias e 74 centavos. Agora, vamos supor que o mercado financeiro esteja pagando 12%. Como o VPL é negativo a 12%, significa que, nessa situação, é melhor deixar o dinheiro rendendo no mercado financeiro. porque se eu fizer esse investimento aqui, esse fluxo de caixa, ele não se paga e ainda gera um prejuízo. Então, é assim que a gente interpreta o VPL, a taxa de desconto frente a outras alternativas. E a TIR? O que mede a TIR? A TIR é justamente o ponto de equilíbrio. Então, se a TIR, que a taxa interna de retorno desse investimento aqui deu 10%, ele é justamente o valor de referência para a gente comparar com outros rendimentos. Qualquer rendimento do mercado financeiro menor do que 10%, esse investimento aqui é melhor do que o mercado financeiro. Qualquer rendimento do mercado financeiro maior do que 10%, esse investimento aqui é pior do que o rendimento do mercado financeiro. Então, a TIR é justamente o ponto de divisão, é o divisor de águas em termos de rendimento. E aqui tem duas coisas extremamente importantes em relação ao VPL e a TIR. Qual que é a unidade do VPL? Unidade monetária. Por isso que a gente fala que o VPL é a agregação de valor ao capital, porque ele é dado em moeda. Qual que é a unidade da TIR? Porcento, ela é uma taxa. Então, o VPL a gente usa para comparar dinheiro com dinheiro. A TIR a gente usa para comparar taxa com taxa. Então, o conceito da TIR foi introduzido justamente porque, como a TIR é uma taxa, permite você comparar taxa com taxa bem facilmente, como nesse caso aqui. Então, eu verifico aqui. Bom, se esse investimento tem uma TIR de 10%, qualquer rendimento no mercado menor do que 10% vai ser pior, qualquer rendimento no mercado maior do que 10% vai ser melhor do que esse investimento. Então, a comparação com taxa é extremamente simples nesse sentido. Então, comparo taxa com taxa e para isso eu uso a TIR. O VPL já é unidade monetária. Daí, se eu tiver a pergunta, então, o que é melhor? Esse investimento ou mercado financeiro a 8%? Daí, eu já não tenho como dar essa resposta direta. Eu tenho que, primeiro, calcular o VPL e verificar se ele é positivo a 8% e se sim, como é esse caso aqui, então, esse investimento é melhor do que o mercado financeiro. Então, já não é uma comparação direta. A TIR, sim, a gente faz comparação direta taxa com taxa. O VPL, eu tenho que calcular primeiro o VPL e depois analisar se ele é positivo ou negativo. Se ele for zero, é o que se chama de ponto neutro ou ponto de equilíbrio, que tanto faz um, tanto faz o outro. é a outra alternativa. Alguma pergunta em relação até esse ponto aqui, pessoal? Não, estou aqui. Beleza, nós temos aqui um segundo exemplo. um equipamento cujo valor à vista é de mil está sendo financiado por uma instituição financeira mediante o pagamento de quatro prestações mensais de 260. A primeira prestação deve ser paga 30 dias após a liberação dos recursos do financiamento. Então, primeiro, representar o fluxo de caixa do ponto de vista da instituição financeira, o gráfico do valor presente líquido desse fluxo de caixa em função da taxa de desconto e calcular a taxa interna de retorno, ou seja, a taxa efetiva mensal de rentabilidade da instituição financeira. Então, a gente tem no instante zero o desembolso de mil e depois quatro prestações, quatro entradas iguais, positivas, porque aqui a gente está fazendo o fluxo de caixa da instituição financeira. Então, para a instituição financeira, se ela vendeu o equipamento, no instante zero saiu o equipamento do estoque dela. Então, ela tem que entrar lá com o valor relativo a esse equipamento negativo e depois ela vai receber quatro prestações ao longo de quatro anos, cada uma dessas prestações que ela vai receber entra como positiva. Então, esse é o fluxo de caixa do ponto de vista da instituição financeira. Fazendo o VPL, então, o que é o VPL? A gente tem que pegar, então, cada valor aqui, trazer para o presente. Vamos fazer esse VPL aqui usando a HP12C, que a gente fixa o conhecimento da aula passada. e já mostra também aqui de onde que veio esse valor aqui. Então, tá aqui, tô aqui com a minha HP12C, vou limpar o visor, limpar os registros financeiros. Aqui eu tenho quatro parcelas iguais de 260, então, é uma situação ideal para eu usar a expressão do PMT. Eu poderia fazer cada valor individual ou usar a expressão do PMT. Como são quatro prestações, vamos usar aqui a expressão do PMT. Então, eu tenho 260 PMT, tem coelhos aqui positivos, tal qual tá aqui, é n igual a 4, taxa de desconto era de não tenho o valor aqui, mas tá falando que é o que que é essa soma que apareceu aqui, vamos só calculem essa a soma dos valores futuros e comparar aqui 260 só pra ver esse valor aqui vezes 4 é o valor sem descontar, 260 vezes 4 dá 1.040 comparado com o 1.000 então a gente tem esse valor aqui que tá como soma que é justamente o valor inicial aqui, ó, do VPL já que o valor inicial do VPL é o valor calculado com a taxa de desconto igual a zero, ou seja, sem fazer nenhum tipo de desconto. então, em seguida aqui nós vamos calcular o VPL para outras taxas de desconto então vamos ver aqui, por exemplo, para a taxa de desconto de 0,5% esse primeiro valor aqui então eu já tinha entrado aqui na calculadora HP12C com as 4 prestações de 260 com N igual a 4 vamos entrar com I então de 0,5 0,5 I e calcular então o valor presente então o valor presente a 5% vai ser 1027 negativo porque eu entrei com PMT positivo comparado com o 1.000 que já estava no presente então sobra líquido 27 com 12 que é justamente o valor 0,5% se a gente vier aqui no gráfico tem que dar 27 a mesma coisa eu poderia fazer para outras taxas de juros então a taxa de juros por exemplo de 1% calcular o PV 1.014 então 1% 1.014 comparado com 1.014 que está aqui e sucessivamente 2% taxa de desconto de 2% 2I PV menos 990 agora já abaixo dos 1.000 então a 2% já gera um valor negativo aqui de 10 comparado com os 1.000 iniciais e assim sucessivamente então fazendo o gráfico do VPL versus a taxa de desconto a gente percebe onde que ele troca de valor e aqui está o valor exato aqui da taxa de desconto onde zera-se o VPL 1.000 1,58 75% como que eu encontro esse valor aqui de de TIA esse valor da taxa interna de retorno aqui bom uma maneira é a maneira gráfica então aqui eu posso calcular o VPL em função de várias taxas de desconto até que ele saia de positivo para negativo e vir aqui no gráfico e tirar esse valor aqui que é justamente a taxa interna de retorno ou qualquer uma outra maneira de calcular o VPL a taxa interna de retorno para esse exemplo aqui deixa eu só abrir o quadro aqui então nós vimos aqui o VPL calculado na TIA ele tem que ser igual a zero e lembrando que a TIA então é uma taxa de desconto é um I desconhecido que a gente quer calcular então calculando o VPL para esse fluxo de caixa aqui o que a gente tinha menos mil que era o valor inicial menos mil o valor no presente e quatro parcelas iguais de 260 260 então mais 260 já vão calculando aí para a gente olha e então esse é o VPL desse investimento mil é o valor que já está no presente negativo mais quatro parcelas iguais de 260 que eu não estou usando a expressão do PMT estou trazendo cada um individualmente para o presente poderia usar também a expressão do PMT então cada uma delas trazidas para o presente está aqui em que como eu quero calcular qual que é a tira eu não sei qual que é o i que é justamente o que eu quero calcular para que o i seja a tira esse VPL tem que ser zero então eu tenho que pegar essa resolver essa equação aqui então como que eu resolvo essa equação aqui como a gente resolve qualquer equação algébrica então você coloca na calculadora Cássio de você usa o solve ou usa o solve do Excel ou faz o gráfico do VPL a várias taxas de desconto e graficamente determina o ponto aqui onde ele cruza aqui o eixo x que vai ser justamente o ponto que vai zerar o VPL alguém colocou na calculadora de vocês e calculou a raiz aqui então e aqui vai ser igual 0.01587 0.01587 ou 1,587% certo? certo comparado comparado com o que a gente tem aqui 1,58 aqui está um pouco mais de casa decimal 1,5875 se você olhar aí na sua calculadora vai ter 1,5875 só faltou o 5 aqui você colocou só com 5 casas decimais mas poderia ser mais então é assim que a gente calcula a tia esse valor aqui é quem que foi que falou o valor aí? Natália que a Natália falou então é a taxa de juros ó que 0 o VPL e essa taxa de juros ela recebe um nome especial de taxa interna de retorno então se esse fluxo de caixa aqui fosse um fluxo de caixa de um determinado investimento um fluxo de caixa projetado para um determinado investimento você tem que fazer uma aquisição no presente essa aquisição você espera que com ela você tenha um fluxo de caixa então positivo de 260 ao longo de 4 meses ou 4 anos e ele gera e dá então uma TIR de 1,58 daí vamos supor que você tenha a opção de ao invés de comprar esse equipamento de fazer esse investimento aqui de mil de deixar esse dinheiro sem fazer nada deixando rendendo no mercado financeiro qual que seria melhor mercado financeiro ou fazer esse investimento se o mercado financeiro pagar qualquer taxa de juros menor do que 1,58 menor é melhor você fazer esse investimento porque ele vai gerar tanto quanto o mercado financeiro o rendimento do mercado financeiro aqui do ponto de vista relativo é zero e esse aqui rende tanto quanto ele mais isso que está acima aqui dependendo da taxa então vamos supor que o mercado financeiro esteja pagando apenas 0,5% ao mês a poupança hoje não paga nem isso até menos do que isso então esse investimento aqui seria bem melhor porque ele vai render tanto quanto os 0,5% mais esse pedaço aqui que está acima que é o positivo agora vamos supor que o mercado financeiro estivesse pagando 2,5% daí o mercado financeiro já seria mais favorável porque nessa taxa aqui esse investimento aqui gera um valor presente líquido negativo significa que ele não é capaz de se pagar ele ainda gera um prejuízo e 1,58% é o ponto de equilíbrio é o ponto que não há nem prejuízo e nem ganho então se o mercado financeiro estiver pagando exatamente esse valor aqui daí é indiferente ou você deixa o dinheiro aplicado lá ou faz aqui esse investimento então vejam que é bem simples a gente calcular tanto o VPL quanto a tira a tira é mais chatinha pelo fato de a variável desconhecida que ser o i mas aí a gente pode usar o solve e as outras técnicas e a HP12C então vamos ver exatamente como que a gente calcula tanto o VPL quanto a HP12C a Natália já que você está com a calculadora na mão agora calcula o VPL desse fluxo de caixa aqui como a taxa de desconto de 1% então agora o i vai ser 0.01 tá peraí que eu tinha limpado a calculadora tá enquanto a Natália vai calculando aí eu já vou calcular aqui não vou esperar ela porque ela veio aqui também só fazer essa continha aqui com o i de 1% deu 14.5110 só um momento ó então se o i for 1% ao mês então se essa for a taxa de desconto 14,5110 5110 5110 5111 só duas casas decimais que aqui é dinheiro dinheiro pode ser só com duas casas decimais então significa que se a taxa de desconto for 1% ou juros de 1% o investimento se paga e ainda gera um adicional de 4,51 que foi agregado ao capital de agregação ao capital e aqui pelo gráfico de fato a gente pode ver a 1% é positivo o VPL e tá aí perto de 15 perto aqui da metade justamente os 14 que a Natália calculou pra gente então vamos ver agora na HP12C tanto o cálculo desse VPL aqui quanto dessa tira aqui de modo extremamente fácil de ser feito então tá aqui eu já limpei limpar de novo aqui vamos voltar aqui no fluxo de caixa então o que que a gente tem no instante zero a gente tem menos mil agora a gente vai entrar com fluxo de caixa a gente já aprendeu que essas teclas azuis aqui CF zero CFJ e NJ é pra entrar com fluxo de caixa então a gente vai entrar com fluxo de caixa inteiro portanto a gente tem que usá-las lembrar que o CF zero então é o valor no instante zero CFJ nos instantes seguintes e o NJ quando tem repetição que é exatamente o caso aqui tem quatro repetições então a gente já pode usar essa tecla NJ aqui então vamos lá 1000 negativo então CHS troca o sinal GCF zero 260 positivo não tem nada que fazer GCFJ quatro vezes porque ele repete quatro vezes GNJ simples assim já entramos com o fluxo de caixa para calcular a TIR é só ele que a gente precisa então a gente já tem todas as informações para calcular a TIR o que que é a TIR essa função aqui IRR internal return rate taxa interna de retorno ou TIR em português como que eu acesso essa função IRR como ela está em laranja então tem que ser o FFV então FFV calculo a TIR a 1,58 1,58 7 exatamente o valor que está aqui e o NPV ou VPL a taxa de 1% então a gente tem que agora entrar com a taxa então 1% 1 e e a função VPL ou NPV está aqui embaixo da teclinha PV como que eu acesso ela pela função laranja então F PV está aqui 14,51 então veja como é fácil calcular tanto o VPL quanto a TIR usando a calculadora HP12C usando as expressões aqui do fluxo de caixa as expressões não as teclas para entrar com o fluxo de caixa então o que eu fiz entrei com o fluxo de caixa esse fluxo de caixa primeiro foi a primeira coisa que eu fiz e em seguida então para calcular a taxa interna de retorno não preciso mais nada só o fluxo de caixa e para calcular o VPL daí eu tenho que entrar com uma taxa de juros porque o VPL é o valor presente líquido fazendo os descontos numa determinada taxa de juros então vejam que é bem simples então aqui três alternativas ou você calcula graficamente ou utiliza uma calculadora ou Excel para resolver a equação algébrica para calcular aqui o I ou usa HP12C três maneiras diferentes para calcular a TIR e o VPL e repetindo o que que eles significam significam então VPL positivo o investimento se pagou e ainda gerou agregou valor ao capital unidade a unidade do VPL unidade monetária dinheiro VPL positivo significa que o investimento se paga negativo que ele não se paga TIR é a taxa de juros que zera o VPL ela é taxa então unidade de taxa serve para eu comparar com outras taxas de outros investimentos por exemplo investimento no mercado financeiro qualquer outro investimento de taxa menor do que a TIR esse outro é pior qualquer outro investimento além desse aqui com taxa maior do que a TIR com rendimento maior do que a TIR desse aqui é melhor do que esse daqui então é assim que a gente faz a interpretação dos resultados tanto do VPL quanto da TIR então nós vimos como calcular e como interpretar corretamente a TIR geralmente quando a gente vai fazer a interpretação da TIR por exemplo nesse caso aqui deu uma TIR de 1,5875 daí a pergunta é e daí essa TIR é boa ou ruim bom ela não é boa nem ela é ruim ela só vai ser boa ou vai ser ruim quando comparada com outra rentabilidade essa outra rentabilidade numa corporação numa indústria ela é chamada de TMA taxa mínima de atratividade é um sarrafo que é colocado é um valor referencial geralmente é fixo numa determinada indústria e ele é o valor com o qual toda a TIR de qualquer investimento deve ser comparado então vamos supor que a TMA de uma determinada indústria seja hipoteticamente de 1% daí você faz o calculatio então desse fluxo de caixa aqui e compara com esse 1% esse 1% então que a TMA taxa mínima de atratividade geralmente é um valor fixo para cada situação para cada indústria para cada empresa para cada cidadão enfim é um valor com o qual você compara outras rentabilidades então todo se a TMA de uma indústria é por exemplo 1% qualquer investimento que der uma TIR menor do que 1% vai ser rejeitado qualquer investimento qualquer proposta de projeto com uma TIR maior do que 1% do ponto de vista financeiro vai ser aprovado só do ponto de vista financeiro e a mesma coisa é no nosso dia a dia a TMA que é essa taxa mínima de atratividade ela serve tanto para indústrias empresas quanto também pelo cidadão para nós cidadãos a TMA representa geralmente um investimento seguro por exemplo a poupança ou títulos do tesouro que é uma referência então que você vai ter então por exemplo você vai comparar o que é melhor rendimento em bolsa ou investir no tesouro a primeira pergunta é a bolsa está rendendo maior do que o tesouro então o tesouro vai ser a taxa mínima de atratividade se a bolsa estiver rendendo menor do que o tesouro então é melhor deixar rendimento no tesouro então se a TIR que seria o rendimento da bolsa está menor do que a TMA então deixa investido na TMA que seria no caso o tesouro a bolsa está rendendo maior do que o tesouro então representaria uma TIR maior do que o TMA então pode-se investir na bolsa o critério não é tão simples assim porque tem um outro elemento que entra na decisão que é o critério de risco então aqui a gente está desconsiderando ainda esse critério chamado de risco e está comparando somente rendimento com rendimento então somente comparando rendimento você comparou TIR menor do que a TMA rejeita o projeto TIR maior do que a TMA aliás isso TIR menor do que a TMA rejeita o projeto TIR maior do que a TMA aprova o projeto sem considerar as questões de risco envolvido e quando a TIR dá igual a TMA é a chamada situação então de indiferença é uma situação que tanto faz um quanto faz outro então isso nós já vimos que é o uso da HP 12C então isso é o que a gente tinha para apresentar em relação a TIR e ao valor presente líquido que vão ser são os dois critérios principais utilizados em qualquer análise de investimento hoje é a TIR e o VPL a gente tem um critério adicional que é o payback que é o tempo de pagamento a tradução literal do inglês para o português payback tempo de pagamento ou tempo de retorno ele é um critério adicional e a gente já já vai ver porque ele é um critério adicional e geralmente não é o critério decisivo o critério decisivo é TIR e VPL é valor presente líquido e taxa interna de retorno e como critério auxiliar como critério adicional o payback que é o tempo de pagamento do projeto esse payback ele pode ser simples ou pode ser descontado já vamos ver o que que é isso inicialmente o payback simples então o tempo de recuperação do capital é uma outra tradução que a gente poderia fazer para payback tempo de recuperação do capital então por definição o payback ele é o tempo necessário para ter o capital de volta para ter o investimento inicial que foi feito vamos ver isso através de um exemplo suponhamos então que a gente tenha esse fluxo de caixa aqui então no instante zero no instante presente é feito investimento de 100 mil unidades monetárias então como é feito investimento negativo e um fluxo de caixa projetado no futuro nos anos 1, 2, 3 e 4 de 40, 50, 40 e 40 mil quando a gente compara esses valores aqui desconsiderando a mudança do dinheiro no tempo ou seja sem descontar sem trazer os valores para o presente descontando simplesmente trazendo os valores absolutos então por exemplo ao final do primeiro ano a gente tem então aqui um valor positivo de 40 mil esse 40 mil trazido para o presente sem fazer nenhum desconto nele então por isso que a gente tem aqui o payback simples quando a gente não vai fazer nenhum desconto o que que a gente tem de líquido menos 60 mil por quê porque eu tinha um desembolso de menos 100 mil aqui eu tenho uma entrada de 40 mil então ainda fico com 60 mil negativos no final do segundo ano eu tenho uma entrada de 50 mil 50 mil positivo comparado com 60 mil que ainda tinha de dívida sobrou ainda menos 10 mil de dívida ou 10 mil de dívida ao final do terceiro ano 40 mil positivo aqui eu ainda eu estava devendo somente 10 mil então sobram 30 mil ao final do quarto ano 30 soma com 40 ambos já são positivos e dá 70 então a gente percebe que entre o segundo e o terceiro ano o investimento se pagou porque ele era negativo 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 aqui positivo então o payback simples ou o tempo necessário para a recuperação do capital sem descontar os valores futuros trazidos para o presente sem fazer nenhum tipo de desconto nele está entre o segundo e o terceiro ano daí o valor exato aqui vai dar 2 anos e 91 dias está entre 2 e 3 anos 2 anos e 91 dias como que a gente calcula esse valor exato a gente pode calcular através de um gráfico fazendo graficando esses valores aqui contra o tempo e determinando então o ponto aqui onde cruza o eixo aqui dos dos anos ou fazendo uma regra de 3 composta porque a gente tem 3 valores tem aqui o valor desconhecido que é o que a gente quer determinar tem o valor anterior e tem o valor posterior então no ano 2 a gente ainda tem 10 mil negativo no ano 3 tem 30 mil então estão aqui ano 2 10 mil negativo ano 3 30 mil aqui é o valor desconhecido e daí usando então a regra de 3 composta chamando esse intervalo aqui então de x e sabendo então que o ano tem 365 dias então aqui vai ser 365 menos x x então vai ser a quantia de dias a gente pode calcular de modo exato o x dando então os 91 dias que aparecia no gráfico ali atrás outra informação então o payback é o tempo de pagamento é o tempo de recuperação do investimento inicial e como a própria palavra está dizendo tempo a unidade dele é tempo então os critérios que nós vimos até agora o VPL tem como unidade monetária então ele é dinheiro o VPL é dinheiro vai ser positivo ou negativo a TIR é taxa de juros e o payback é tempo então cada um deles tem unidades completamente distintas e o payback descontado nada mais é do que o payback simples só que agora a gente vai descontar cada valor que está no futuro e a gente tem que saber a taxa de desconto então nesse exemplo aqui a taxa de desconto vai ser 7% então a gente tem que trazer cada valor que está no futuro para o presente então pegando esse fluxo de caixa aqui a gente vai ter essa tabela então no momento igual a zero a gente tem 50 mil que é o gasto inicial negativo a gente pode representar aqui com menos ou entre parênteses em contabilidade usam-se as duas formas agora a gente tem que pegar o primeiro valor que está no primeiro ano 15 mil positivo e trazer para o presente descontando com uma taxa de 7% então o que que eu tenho 15 mil dividido por 1 mais 007 elevado a 1 que dá 14 mil e 18 com 69 então 14 mil com 18 e 69 é os 15 mil trazidos para o presente descontados numa taxa de desconto de 7% como aqui eu tinha no momento zero 50 mil negativo comparando com esse valor aqui positivo trazido para o presente eu ainda fico com o valor negativo de 35.981 daí o que que eu faço em seguida no final do ano 2 eu tenho uma entrada positiva de 15 mil trago ela para o presente então vai trazer ela dois anos vai ser 15 mil dividido por 1 mais 007 elevado agora a 2 dá 13.101 positivo comparo com os 35.981 negativos ainda fica 22 mil negativo então ainda não se pagou no final do primeiro ano ainda não se pagou no final do segundo ano fazendo a mesma coisa para os anos seguintes não se pagou no final do terceiro ano no quarto ano agora deu positivo significa então que a taxa de desconto de 7% ao ano o tempo de retorno agora está entre para esse investimento aqui está entre o terceiro e o quarto ano como que eu determino o valor exato ou graficamente ou utilizando a regra de 3 composta que a gente viu e nesse caso aqui vai dar 3 anos e 339 dias quase já chegando nos 4 anos a gente vê aqui de fato no final do terceiro ano estava ainda 10 mil negativo no final do quarto ano 808 positivo então o zero aqui a raiz está muito mais próxima do 4 do que do 3 e de fato a gente confirma quando calcula aqui o valor exato usando a regra de 3 então esse é o payback descontado por quê? porque a gente levou em consideração a mudança do dinheiro no tempo a gente descontou cada valor que está no futuro para trazer para o presente para comparar com o valor que a gente tinha acumulado até então e determinar assim o tempo de pagamento por que que o payback não é utilizado como critério decisivo tal qual a VPL e a TIA porque como o payback é o tempo de pagamento ele não dá informações do que acontece no futuro no fluxo de caixa por quê? porque ele dá informação só que o investimento se pagou entre o terceiro e o quarto ano aqui praticamente no quarto ano o que vai acontecer no futuro a gente não sabe daí a única garantia que ele tem é que ele vai se pagar nesse tempo aqui e de repente para frente ele pode ter só prejuízos e daí não vai ser benéfico o VPL e a TIA por sua vez eles levam em consideração todo o fluxo de caixa em todo o tempo de duração do projeto então o Payback é um retrato do projeto mas só até o seu tempo de pagamento o VPL e a TIA não é um retrato completo porque ele leva em consideração todo o tempo de pagamento do investimento e vamos fazer então para esse aqui que a gente tem o Payback descontado que é 3 anos e 339 dias vamos calcular também o VPL e a TIA aqui utilizando aqui HP12C que é bem tranquilo a gente calcular e então vamos lá apaga o visor apaga os registros financeiros e vamos entrar então com os valores 50.000 negativo G CF0 15.000 aqui também eles se repetem são 5 valores iguais de 15.000 vai facilitar bastante para a gente aqui 15.000 G CFJ 5 NJ pronto já entrei com o fluxo de caixa inteiro nesse caso então facilitado porque tem os valores repetidos iguais aqui já posso calcular a taxa interna de retorno F e R 15,23 então 15,24% é a taxa de retorno desse investimento aqui se a gente comparasse vamos supor que isso aqui seja um fluxo de caixa projetado para a expansão de uma unidade você compra um equipamento que custa 50.000 ele gera esses valores futuros aqui devido a lucratividade advinda da compra desse equipamento e a rentabilidade então desse projeto é de 15,24% se a gente comparar com a taxa selic quando que está a taxa selic mesmo hoje 5,25% isso 5,25% então um rendimento seguro no mercado financeiro seria comprar títulos do governo federal títulos do tesouro que rende então 5,25% ao ano vamos supor aqui já é ano então essa rentabilidade de 15,24% qual que é melhor eu deixar o dinheiro aplicado no tesouro rendendo 5,25% ou implementar esse projeto aqui que dá uma rentabilidade de 15,24% Natália projeto né projeto claro uma rentabilidade maior então o 5,25% poderia ser a TMA taxa mínima de atratividade uma rentabilidade garantida e um retorno que é considerado factível aí no mercado financeiro mas esse aqui está dando uma rentabilidade muito maior do que a Selic a TMA então é melhor então por isso que a taxa Selic é usada como uma variável para controlar a inflação para monetizar ou desmonetizar a economia porque vamos supor que essa rentabilidade aqui a TIR desse projeto que não fosse tão alta assim TIR de 15,2% é uma TIR bastante alta hoje para o Brasil significa que é uma galinha de ovos de ouro esse investimento aqui mas vamos supor que fosse uma TIR menor de 5% daí a taxa Selic já seria mais compensador que está rendendo 5,25 isso significa que ao invés de comprar equipamento de gerar emprego etc para efetivar esse projeto aqui a indústria o detentor do capital simplesmente deixa o dinheiro lá na mão do governo então vai ser menos salário menos compra de equipamento então tem menos dinheiro circulando na economia isso gera menos pressão inflacionária então à medida que a taxa Selic vai aumentando isso vai fazendo que os investimentos físicos vão ficando talvez eles não vão sendo implementados porque o rendimento do tesouro está maior e isso então tira dinheiro da economia tira dinheiro que está circulando na economia menos dinheiro circulando na economia menos pressão inflacionária calculando o VPL desse projeto vamos pegar aqui a mesma taxa de desconto a 7% então a 7 e FNPV 11.502 11.503 praticamente então significa que esse investimento ele se paga nesses 5 anos e ainda gera um adicional de capital para o investidor de 11.503 a uma taxa de desconto de 7% vamos fazer na taxa de desconto de 5,25 que é exatamente a taxa Selic 5,25 FNPV significa então que esse investimento aqui rende tanto quanto a Selic e ainda gera um adicional de 14.496 por isso que ele é muito melhor a gente viu que a TIR dele era de 15% comparado com a Selic que é de 5,5 então mostra que ele rende muito mais do que a Selic aqui no VPL dá bem para a gente ver isso também porque ele rende tanto quanto a Selic de 5,25 aliás 5,25 que é a taxa de desconto que eu coloquei aqui e ainda gera esse valor adicional aqui de 14.496 a mais positivo em relação aos 5,25% então é assim que a gente interpreta e calcula VPL TIR e taxa de desconto então resumindo para esse investimento aqui a gente viu ele tem um VPL vamos fazer de novo aqui a taxa de 7% porque a gente calculou o payback a 7% então 7 FNPV então ele gera um VPL de 11.502 positivo significa que ele é atrativo nessa taxa de desconto a TIR dele é de 15% daí a gente tem que adotar uma TMA para fazer a comparação para saber se ela é boa ou ruim a gente fez a comparação com a Selic mostrando que ela é muito boa e o payback desse investimento é de praticamente 4 anos 3 anos e 339 dias o payback então é um critério adicional porque pelo VPL pelo TIR o projeto já estava aprovado o payback é só para verificar se ele demora muito ou pouco para se pagar e daí aqui quase 4 anos daí vai depender se for para uma indústria é um tempo de retorno relativamente pequeno um tempo de retorno muito bom em torno de 4 anos para alguns investimentos hoje por exemplo em fintechs esses investimentos de ponta às vezes 4 anos pode ser um prazo elevado então já vai ficar sobressuspeição porque nesses setores aí da economia que a coisa muda muito rapidamente 4 anos pode ser um tempo muito alto porque pode ser que um determinado projeto não vai sobreviver 4 anos porque a tecnologia vai mudar muito rapidamente aí ele vai ter que ter um tempo de pagamento mais curto para ser compensador mas na indústria química geralmente os investimentos as tecnologias mudam muito menos rapidamente então os tempos de pagamentos podem ser muito maiores e considerando aí que a vida útil de uma planta vai 30, 40, 50 anos então tempos de pagamentos aí de 6, 7, 8 anos são perfeitamente aceitáveis bom pessoal então com isso a gente já tem vejam que a gente já tem elementos muito preciosos ferramentas muito preciosas e úteis para começar a fazer as comparações com o que a gente viu até esse momento agora a gente já tem tudo disponível em termos de ferramenta para decidirmos entre diferentes alternativas qual dessas é a melhor considerando apenas o ponto de vista financeiro aqui a gente não vai abordar a questão da influência ambiental a influência legal a questão jurídica nem a influência de risco no mundo real tudo isso é considerado mas isso é considerado junto com a influência financeira porque se não for viável financeiramente geralmente as outras variáveis nem são levadas em consideração se for viável financeiramente que é o que a gente vai analisar aqui daí essas outras variáveis vão ser analisadas se elas se passam pelo crivo delas também do ponto de vista ambiental legal risco etc geopolítico tem muitas variáveis que entram aí numa numa decisão ok então por hoje nós ficamos por aqui se tiver alguma alguma dúvida de...